A tensão entre os manifestantes pró-europeus e as forças de segurança seguiu nesta segunda-feira em Kiev após uma noite de violentos confrontos. No mesmo dia, o presidente da Ucrânia, Viktor Yannukovic, convocou um diálogo com a oposição. O objetivo é criar uma comissão de conciliação para tentar acabar com a onda de manifestações que toma conta do país. O Ministério Público da Ucrânia ordenou nesta segunda-feira que os manifestantes parem de provocar as forças de ordem. O órgão classificou as ações dos ativistas como um crime contra o Estado. A aprovação de uma série de leis na sexta-feira passada, que reforçam as sanções contra os manifestantes, avivou novamente os protestos da oposição. No domingo, quase 200 mil foram às ruas na capital ucraniana. Muitos tentaram romper o cerco policial para chegar ao parlamento. Os manifestantes também tomaram furgões da polícia e atearam fogo em dois dos veículos e em cinco ônibus. Pedras e coquetéis molotov foram lançados contra as forças de ordem, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo e golpes de cacetetes. Segundo fontes dos serviços médicos, mais de 100 pessoas ficaram feridas e quatro foram hospitalizadas. O Ministério do Interior informou que mais de 100 agentes da polícia se feriram e 20 pessoas foram detidas. Os confrontos tomam conta da Ucrânia desde dezembro de 2013, quando Yanukovych se negou a assinar um acordo de associação econômica com a União Europeia e optou por uma aproximação com a Rússia.